Você morreu pra mim, sou um pôr do meu amor Confesso mesmo assim, que sente grande dor E como a vida ensina, você ainda há de aprender A não brincar com quem gosta de você Você morreu pra mim, sou um pôr do meu amor Confesso mesmo assim, que sente grande dor E como a vida ensina, você ainda há de aprender A não brincar com quem gosta de você Dei tanto amor que a tristeza, até foi embora do seu olhar Você soube bem receber Difícil na vida também saber dar Mesmo vivendo sozinho E no frio da noite o remorso chegar Você vai passar o que eu passei No frio da noite você vai chorar A não brincar com quem gosta de você Mas você morreu pra mim, sou um pôr do meu amor Eu confesso mesmo assim, que sente grande dor E como a vida ensina, você ainda há de aprender A não brincar com quem gosta de você E como a vida ensina, você ainda há de aprender Música Tchau, tchau.